Eu vou começar a falar, então, gente, sobre o livro Frankenstein, porque eu, na verdade, eu vou começar a dar uma introdução por esse aqui, tá? Frankenstein, Anatomia do Monstro. Eu vou começar a dar uma introdução, porque eu acho melhor... Deixa eu diminuir aqui a Taylor, pra ser... Na verdade, não vai fazer diferença, né? Porque na gravação não vai estar a Taylor. Mas, assim, eu comecei a ler Anatomia do Monstro pra fazer, tipo, uma junção das coisas. Pra pensar num... Nas ideias que a Mary Shelley tinha na época, quando ela escreveu Frankenstein. Lembrando que a Mary Shelley tinha 19, 18, 19 anos, quando escreveu essa obra. Ela era... Uma adolescente. Ela... Não era uma adulta ainda. É meu café da manhã. Enfim. E eu li a primeira parte do livro. A primeira parte, não. Eu li o primeiro capítulo desse livro aqui, tá? Que ele fala algumas coisas bem legais. Deixa eu achar aqui primeiro. O primeiro capítulo desse livro, a gente vai ver que é chamado de Iluminismo. E aí, pra começar, ele já nos conta que essa ideia de usar energia, eletricidade, pra movimentar corpos mortos, foi inspirado em dois cientistas. Que é o Aldini e o Uri. São dois cientistas experimentais que fizeram exatamente isto. Usar eletricidade pra movimentar mortos. Aí, aqui no capítulo 1, ele também fala que a Mary Shelley, ela personifica o movimento romântico inglês. Porque ela viveu por 53 anos. E que a sua vida foi repleta de escândalos, controvérsias, decepções e sofrimento. E ela viveu numa época de transformação política, social e científica. E bebeu de tudo isso. Até criar a sua obra Frankenstein. E realmente, assim, ela... Ela não era de família rica, tá? O pai e a mãe dela não eram ricos. Mas a mãe dela era escritora e o pai dela também. Se eu não me engano, ele era até filósofo e tal. E ela cresceu nesse meio entre escritores, músicos, filósofos, cientistas. Desde criança, por conta das conexões que os próprios pais tinham. Então, isso foi muito importante pra formação dela. Pra, tipo, os primeiros passos. O Frankenstein foi publicado em 1818. Em 1831... Eu vou parar, continuando de onde eu tava falando. Que eu fui interrompida, né? Pela desgraça desse aplicativo que me fez cair. Mas acho que... Arrumou. Se cair de novo... Vou ser obrigada a cometer um crime. Sei lá. Mas enfim. Ok, fiquei nervosa. Vou só recapitular aqui, tá? 1818. Mary Shelley escreveu pela primeira vez Frankenstein. 1831. Ela pôde revisar e reescrever a obra. E essa obra de mil... Essa edição de 1831, revisada por ela e tal, é, normalmente, a edição que as pessoas traduzem. Frankenstein. Certo? Certo. Muitos... Eu tô lendo tudo aqui, tá? Tô olhando pra baixo, porque eu fico olhando aqui, porque eu não vou saber de cabeça, tá? Mas... Muitos... Durante a primeira parte, assim, da leitura, a gente vai ver o Victor Frankenstein estudando e adentrando bastante na ciência, né? E ele é um cara muito curioso, então ele lê muitas coisas, inclusive livros de pessoas que pais, que professores condenam, que falam que é uma merda, que você não tem que ficar vendo esse tipo de livro e etc. E muitas vezes, esses cientistas que o Victor consumia sua literatura não eram pessoas fictícias. Mas a Mary Shelley realmente se inspirou em pessoas reais pra trazer no livro dela. Vamos ver o que mais eu achei de interessante aqui... Bom dia, Downfall! Olha, eu já comecei meu domingo me estressando com esse aplicativo de transmissão aqui, mas agora eu acho que resolvi meu problema. Olha... 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 Mary Shelley condenava... Tanto a Mary quanto o Percy Shelley, que era o marido dela, condenavam... É... Tráfico de escravos. Eu caí? Eu caí? Eu caí de novo? Não? Tá... É que aqui meio que deu uma travada e eu... Eu já tava tipo... Não! De novo! Não! Não! Eu achei que no livro Frankenstein dá pra perceber muitas vezes como era... Como ela trazia essa condenação dos escravos, desse tráfico de escravos, né? No livro. Vários, vários trechos assim que ela fala. Deixa eu ver se eu marquei algum aqui pra vocês. Ó, quando o Victor tá falando Isso é o capítulo Deixa eu ver que capítulo é esse Capítulo 4 Se o estudo a que a pessoa se dedica Tende a enfraquecer seus afetos E a destruir o gosto pelos prazeres simples Que não admitem mistura alguma Então, esse estudo certamente é ilegítimo Ou seja, não condizente com a razão humana Se essa regra fosse sempre observada Se a nenhum homem fosse permitida Qualquer atividade que interfira Nas afeições domésticas A Grécia não teria sido escravizada César teria poupado seu país A América teria sido descoberta aos poucos E os impérios do México e do Peru Não teriam sido destruídos Eu fiquei... Eu não lembrava que a Mary Shelley falava Citava essas coisas no livro dela E eu fiquei bem surpresa Como, tipo... Ela era muito inteligente, gente Muito inteligente Enfim Nessa questão de... De escravidão De colonização Ela era contrária E aqui ainda o livro trata O livro traz que A exploração de terras distantes É um tema de destaque em Frankenstein O romance se desenvolve Em meio à expedição científica De Walton Para o Polo Norte Que é aquela primeira parte do livro, né? Em que tem as cartas O Walton tá Narrando por cartas Os acontecimentos da expedição de Polo Norte E aí ele encontra Ver o monstro, né? Ver a criatura de Frankenstein passando E logo depois Ele encontra o Victor Frankenstein E é aí que a gente começa A saber o que está acontecendo É um lugar totalmente desconhecido E fonte de fascínio Para os filósofos naturais Do século XVIII Ninguém sabia Se o topo do mundo Era constituído de terra Gelo ou mar aberto Propostas de expedições Ao Ártico Tinham o intuito De ampliar o conhecimento científico Por exemplo Pela descoberta da causa Da atração da agulha De uma bússola Bem como Ao ferir os Benefícios econômicos De rotas comerciais Mais curtas para a Ásia E ainda aqui ele fala Ele fala que no início Do século XVIII A ciência Ou a filosofia natural Como era conhecida Ainda não tinha definição Então assim A gente não Não usava o termo De cientista Naquela época Porque essa palavra Não tinha sido Criada Ela foi criada Alguns anos depois Porque Eu Eu não lembro direito Mas foi até Foi tipo assim Alguém Que eu não lembro Quem foi Falou em algum lugar Tipo um congresso Sabe Uma parada assim Ele brincou Ai quem faz arte É artista Então quem faz ciência Deveria ser chamado Cientista E ai Um tempo depois Realmente As pessoas começaram A chamar De cientista Mas naquela época Ainda não tinha sido Denominado Ó Foi numa Associação Britânica De Ciência De 1833 Que William Well 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 Wewell Deve ser Wewell Ele Parece que ele até Falou meio Como uma piada Mas depois As pessoas Levaram sério E ai No livro Aqui No finalzinho Que eu Consegui ler Até antes da live Foi que Muitas Partes Das Descoberças Científicas Daquela época Foi Por meio Da Eletricidade O Benjamin Franklin Em 1750 Muito tempo antes De nascer Até Mary Shelley Propôs que podia Atrair a Eletricidade Das nuvens Durante uma Tempestade De raios De modo a provar Que os raios E relâmpagos Eram De natureza Elétrica E a Mary Shelley Coloca isso No livro dela Quando o Victor Frankenstein Relata Um raio Cai em cima Da árvore Então tipo Mano Sério Essa mulher Quanto mais Você estuda O livro dela Quanto mais Você estuda Frankenstein É bizarro Gente É bizarro Como Uma garota De 18 19 anos Juntou Tanta informação Daquela época E do século Anterior a ela Escreveu Essa obra Vou dar uma Baixadinha Aqui Que a câmera Tá meio estranha Né Deixa eu ver Na Europa O conhecimento Médico E anatômico Permaneceu Estagnado Por quase 1500 anos Até os Anatomistas Como Andreas Vesalius Do século 16 Ousaram Explorar O interior De cadáveres Humanos E documentar O extraordinário Detalhamento E beleza Dos mecanismos Internos Do corpo E aí Fala Sobre Como Usavam Os corpos Para estudo Depois disso E Deixa eu ver O que mais Ah Essa parte Eu vou falar Mas Tem um pouco De spoiler Para a parte Que a gente ainda Não leu De Frankenstein Caso você Tenha respeitado A meta Então Darwin Chegou A sugerir Fala Do Charles Arvind Que A Força De uma Espécie Podia Evoluir De modo A ocasionar A destruição De outra E O Victor Frankenstein Tem esse Medo Tem esse Questionamento No livro E não Falarei Agora Porque Acho que É bem Próximo A Os nossos Próximos Capítulos Que a gente Tem que ler Mas ainda Não chegamos Lá E No prefácio Da edição De 1831 Mary Shelley Cita Charles Darwin Como Uma Inspiração Para conceber Frankenstein Errei a letra Agora Agora Bom Sobre Essa parte Aqui Eu vou Tentar ler Mais Tá Antes Da próxima Live E Aí eu Trago mais Ideias E a gente Vai poder Saber um pouco Mais Sem medo De spoilers Já que O livro Terá sido Terminado Agora Eu quero saber De vocês Quem aqui Leu Frankenstein Quem aqui Tá no grupo De leitura De Frankenstein Se tem Alguém Aqui As pessoas Estão Olhando A live Mesmo Não 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 Leram Não Conhecem Que absurdo Que não tá Nos meus grupos De leitura Mas você Já leu O Frankenstein Eu não vou Falar spoilers Até a próxima Meta Que a gente Tá Fazendo Não Eu Ok Aí tem Spoilers Até o Capítulo 15 Que era a Meta Do Do livro Acho que Ninguém Do clube Tá online Agora Mas tudo Bem Não 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 Seja por isto Isso Não é Um Problema Eu juro Que eu vou Coringar Eu vou Coringar Gente Cara eu não Sei O que Que tá Acontecendo Com esse Aplicativo Mano Vai se Fuder Que ódio Mano Vai tomar No cu Tá indo A cada Cinco Minutos Obrigada Mas vai Vai revelar Plots Infelizmente Porque Pelo menos Até Metade Do livro Vai ser Revelado Coisas Enfim E aí O Alton Ele encontra O Victor Frankenstein E aí Ele começa A contar Sobre O que Que está Acontecendo E contar O que Diabos Ele Ele Fez Ele Começa Contando Sobre A infância Dele E tal Que Ele era Muito Apegado A mãe E aí A A prima Dele Ela Fica Orfa E aí Eles vão Cuidar Da menina Ou é Filha De amigos Ou é Prima Agora Eu não Lembro Mais Que é Elizabeth E aí Eles são Criados Juntos O Victor E a Elizabeth E eles Viram Tipo Muito Próximos A Elizabeth Chega Um ponto Que ela Fica Doente E eles Vão Ter O Victor Vai ter Mais Um Irmão Mais Novo A Elizabeth E o Victor Tem idades Muito Próximas E aí O Victor Tem um Irmão De sangue Mais Novo Aí A Elizabeth Fica Doente E tal A mãe Dela Resolve A mãe Do Victor Resolve Cuidar Dela Por mais Que falam Que não É pra Fazer Isso Ela Vai Lá Vai Fazer E ela Acaba Ficando Doente Também E morre A mãe Do Victor Morre E isso É muito Importante Porque isso É uma virada De chave Assim Pro Victor Que Ela primeiro Dá bênção Para os dois Se casarem E sim Eles são criados Como irmãos Mas eles Não são Irmãos E eles Têm Bênção De casamento Pensando Que é 1818 Sei lá Gente Eu não sei Direito Como é que Era essas Coisas Na época Eu acho Que Pra Deve ser Natural Isso Acontecer Naquela Época Tá tudo certo Ok E aí Ele começa A estudar E ele é Mandado Pra uma Faculdade Ele mandou Ela pra Faculdade Vai Sim Senhor E aí Ele começa A estudar A ver As Estudar Sobre O mundo Sobre O corpo Humano E estuda Sobre também A vida Eterna Tipo Possibilidade Dessas coisas E Nem os pais Como eu falei Nem o pai Nem os professores Gostam muito Dessa posição Do Victor E isso Na verdade Não deixa Ele Mais É Distante Desses conhecimentos Na verdade Inspira Ele A ir Mais a fundo Ainda Tipo assim Por que Que eu não posso O que Que tem aí Que eu não posso E aí Ele chama De filosofia Natural Deixa eu ver Aqui O que Que eu tenho Notado Ah tá E aí Quando ele começou A estudar Filosofia Natural Ele começou A meio Que ficar Obcecado Por ela Tipo Muito Obcecado E Ficou Tipo Ele não Mandava mais Cartas de direito Pra família Ele não Comia mais Direito Ele era Tipo assim Ciência Obsessão E Etc Sabe Era muito Muito Obsessão Mesmo Até que Ele conseguiu Fazer Sua criatura Escondida De todo mundo Né Que Frankenstein Na verdade Não é o nome Da criatura Não é o nome Do monstro É o nome Do Victor Frankenstein É o nome Do criador Acho que Isso já As pessoas Já tem conhecimento Disso Mas muita Gente ainda Se confunde Então Ele conseguiu Ele roubou Alguns cadáveres Ele montou A criatura E ele conseguiu Por meio Da eletricidade Trazer ele A vida Só que Ele ficou Tipo Transtornado Transtornado Demais Com o que ele fez Tipo assim E depois que ele fez A merda Ele pensou assim Meu Deus Que merda Eu fiz Sabe Sabe Quando tu vai fazer Uma cagada E tu pensa Fudeu Fiz Fiz realmente Uma cagada E ele fez Porque Ele Abandonou Né A criatura Ele ficou Tão Tão Traumatizado Com A sua criação Que ele achou Que ia ser linda E na verdade Era muito Mórbida Era muito Terrível Em nenhum momento Frankenstein Tem a característica Que a gente Conhece Dos filmes De Frankenstein Não é descrito Dessa forma Essa Esse Frankenstein Que a gente Conhece Veio Veio Por causa Do Filme Do James Whale Em 1931 Que Quem Deu A vida Ao Frankenstein Foi O Boris Karloff E ele Fala Assim Foi uma noite Fria Não Foi uma noite Triste De novembro Que completei O sucesso De Minha Obra Como Como Posso Descrever As emoções Ante A catástrofe Ou Como Posso Retratar O infeliz Que com dores E cuidados Infinitos Esforcei Me Por Formar Sua Pele Amarelada Mal cobriu O contorno Dos músculos E das Artérias Que apareciam Por baixo Seus Cabelos Eram De um Preto Lustroso E ondulante E os dentes Possuíam Uma Alvura Perolada Mas Essas Exuberâncias Só faziam Um contraste Mais horrendo Ainda Com os olhos Úmidos Que pareciam Se diluir Nas cavidades Em que Jaziam Sua Compleição Ressequida E os lábios Retilíneos Enegrecidos Essa é Praticamente A descrição Assim Da criatura Então Aquela coisa E que ele é grande Ele é Muito forte O Vitor Criou ele Pra ser Muito mais forte Que o próprio Vitor E ele também É tipo Mais de dois metros De altura Sabe Mas esse negócio Do Dos Parafusos Na cabeça Essas coisas Assim A gente Não tem No livro E aí Ele acaba Sonhando Com a criatura Mas Ele acha Que é um sonho Terrível Né Só que a criatura Some Ela simplesmente Não tá mais lá E ela Ele resolve Tipo Ignorar Que a criatura Sumiu E ignorar Que alguma coisa Aconteceu Como ele Estava Longe Da família Ele não Sabe Direito O que Estava Acontecendo Naqueles Arredores E ele Descobre Que O irmão Mais novo Dele Foi assassinado Essa Essa parte Assim Já começa A me dar Um ódio Profundo Do Victor Por que Porque quando ele Chega lá Na família O irmão Já morreu E a babá Acho que era Babá Uma criada Alguma coisa Assim Que era Muito próxima Da família A Justine Estava presa Acusada De Ter sido A assassina Do menino Só que o Victor Ele sabia Que quem Tinha Feito Aquilo Foi Sua Criatura E a Justine Isso é Um Spoiler Até Tá Foi Condenada A morte Por conta De Desse Desse Assassinado Cara Eu Não sei Não sei O que Tá acontecendo Tô 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 live Não Para de Cair Enfim Justine Justine É condenada A morte Eu espero Que eu consiga Passar O mais rápido Possível Nas partes Que a gente Leu Porque Mano Sem condições Tá caindo O tempo inteiro É A Justine Foi Morta Sim E ele Admite Tipo assim Ah Eu não tive Coragem De falar Que O que Eu sei Porque as Pessoas Iam Me traquetar Como louco E É A Justine Parecia Tipo Triste E com Um coração Pesado Sabendo Que ia Morrer Mas não Mais que eu Isso me Deu muita Raiva Tipo ele Falando Que ele Não Estava Ela Não Estava Sofrendo Mais que Ele Porque Ele Sabia Quem era O culpado Que era Ele mesmo Por ter Criado A criatura E a Justine Tinha A paz De saber Que não Tinha sido Ela Que tinha Feito Achei Uma palhaçada Tá Achei Uma palhaçada Isso Nossa senhora Sério Quem Quem concorda Quem fica Do lado Do Vitor Nessa História Olha Sério Vai reler Frankenstein Vai reler Frankenstein Até você Entender Ok Ok Ok, aí ela morreu, ela realmente morreu, não teve papo, morreu mesmo, William é o nome do irmão, eu tinha esquecido, acabei de ver aqui, William é o nome do irmão, vamos passar para as minhas próximas anotações. Você, que é do clube de leitura, você me diz aí nos comentários, já que isso aqui vai estar no YouTube, me diz aí nos comentários as partes que vocês mais gostaram, as partes que vocês menos gostaram, se tem alguma coisa que eu também esqueci de passar aqui, nas lives, na live, né, me fala, porque assim, eu sou só uma, né. Eu tô irritada, eu tô irritada, tô realmente irritada, mano. Enfim, ele resolveu ir atrás da sua criatura pra matar a criatura. E ele consegue encontrar. E ele, quando ele encontra... Ele tenta... Ele pensa em matar, né, em já, tipo, sair atacando, e aí a criatura fala. Acalme-se, rogo para que me ouça antes que desafogue seu ódio sobre minha cabeça infeliz. Não terei sofrido bastante para que você aumente minha desgraça. A vida, ainda que possa ser apenas um repositório de angústias, é mais cara a mim e a defenderei. E, mano, o Victor Frankenstein não tinha nenhuma chance contra sua própria criatura, né. Ele mesmo fala, Aí tá uma das partes que eu acho mais lindas. Ou seja, mais lindas e tristes, tá, da história. E a criatura continua falando. Lembre-se de que sou sua criatura. Deveria ser seu Adão. Mas, em vez disso, sou um anjo caído a quem afastou-o da alegria. Sem, no entanto, ter cometido nenhuma falta. Em todo lugar, vejo felicidade que somente a mim é irrevogavelmente negada. Fui benevolente e bom. A infelicidade transformou-me em um demônio. Faça-me feliz e serei virtuoso novamente. E aí, o Victor, como disse esperar, não aceita, acha um absurdo, manda ele embora. Porque não pode haver sociedade entre mim e você. Somos inimigos. Vá ou testemos nossas forças em um combate em que um de nós deva sucumbir. Eu aposto na criatura, cara. E aí, ele começa a meio que contar a trajetória. A própria criatura começa a contar pro Victor a trajetória. E como quando ele acordou, estava escuro, ele sentiu frio. Estava instintivamente atemorizado por se encontrar tão sozinho naquela situação. Antes de deixar seu apartamento, quando sentia frio, cobriram-me com algumas roupas. Cadê? Opa! Mas foram insuficientes para proteger-me do sereno da noite. Era um desgraçado pobre, desamparado, miserável. Nada compreendia e distinguia. Mas a dor, essa sim, invadia-me por todos os lados. Sentei-me e chorei. Deviam ter lutado. Alguém quer ver sangue aqui. E aí, ele encontrou uma família muito humilde nessas andanças dele. E ele começou a observar essa família. E ele começou a aprender, tipo, a falar, a aprender o idioma, por conta dessas observações. Ele até pegou alguns livros, se eu não sou errada, para tentar aprender os símbolos, né? Que seriam as letras. E assim ele foi se desenvolvendo mesmo. E aí aparece, nessa família aparece, a Safi, que é outra menina. E a família que ele estava só observando, né? Estava ajudando. E ele conta. Ouvi a respeito da descoberta do continente americano. E chorei com Safi pela sina desafortunada de seus habitantes originais. Essas narrativas maravilhosas inspiraram-me sentimentos estranhos. Seria o homem, ao mesmo tempo, de fato, tão poderoso, virtuoso e magnífico e, no entanto, tão vicioso e desprezível? Aqui, mais uma vez, a gente percebe como a Mary Shelley era contra a escravidão e até mesmo a colonização, né? Como ela questionava toda essa situação de deslimar os povos originários. Na verdade, o Victor... É, pode ser. Porque quem foi embora foi a criatura, né? E não... E não o Victor. Mas, enfim. Pode ser considerado também, porque o Victor é um bosta, tá? O Victor é um bosta. E aí, ele tava vendo... Tipo assim... Ele tava aprendendo as lições ali, né? De comunicação e tal. E aí, ele ainda conta. Outras lições impressionaram-me ainda mais profundamente. Ouvir sobre a diferença dos sexos e o nascimento e o crescimento das crianças, como o pai tinha o fraco pelo sorriso de seu bebê e sobre os ímpetos animados dos filhos mais velhos, como toda a vida e os cuidados da mãe eram envolvidos em um encargo precioso, como a mente do jovem desenvolvia e adquiria conhecimento. De irmão, de irmã e dos vários relacionamentos que unem um ser humano ao outro em laços mútuos. Porém, onde estavam os meus amigos e minhas relações? Então, o Frank, que eu gosto de chamar a criatura de Frank, ele se via muito sozinho. Isso sempre foi uma questão pra ele. Desde o momento que ele abriu os olhos, ele falou nesse sentimento de solidão dele. E acho que isso é uma das coisas mais tristes. Eu acho Frankenstein um livro muito triste, muito solitário. E o Frank, e a criatura, né? O Frank, ele é uma criatura muito solitária, uma criatura muito sozinha, que foi sempre rejeitada pelo seu criador. E, realmente, assim, quando ele fala que era pra ser o seu Adão, como, tipo, como se Vítor fosse Deus e o Adão fosse a sua criação, né? E ele seria a sua criação. Ele foi o anjo caído, ele foi Lúcifer, que foi abandonado por Deus, por não ser aquilo que Deus quis, assim. Porque, de acordo com a Bíblia, se eu não me engano, Lúcifer foi, caiu dos céus, né? Foi expulso dos céus por questionar Deus, por, sabe? Não seguir tudo bonitinho como ele queria. E a partir do momento que a criatura de Frankenstein não foi aquilo que o Vítor achou que era, ele também foi abandonado, ele foi rejeitado. E, desde o princípio, desde antes mesmo de Frankenstein abrir os olhos, ele foi rejeitado pelo Vítor. E, gente, é muito triste. Muito triste. Quando ele encontrou aquela família e ele foi aprendendo as questões nossas de idioma, de social, de diferenças de sexo, como ele fala aqui, aqui não tem discussão de gênero, tá, gente? Em 1818, não tem discussão de gênero. E papéis sociais, papéis de família, pai, mãe... Ele foi aprendendo essas coisas e ele foi percebendo que, mano, eu tô sozinho no mundo. Eu sou uma criatura horrorosa e eu tô sozinho. E acho... Nossa, gente, eu acho muito, muito triste, muito mesmo. É isso, assim, eu não posso me avançar mais, porque eu não cheguei a fechar também essa parte do capítulo, do capítulo não, dessa parte da história do Frankenstein vendo que ele... Como ele tá sozinho. E... Agora a gente vai passar do capítulo 15 em diante. Você dá um falo que a pessoa que está assistindo a live está mais do que convidada em... 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 o... em conseguir, tipo, acompanhar a gente, em conseguir ler o livro e tal. Só um minutinho. E aí Tá. É... Deixa eu finalizar aqui o meu pensamento. Me perdi aqui porque eu tava tocando o interfone e me distraí. Nossa, hoje tá foda, mano. Meu Deus. Desculpa, gente. Hoje tá... Hoje... Tudo estava lutando contra essa live acontecer, aparentemente. Então, a gente vai ter... Deixa eu ver aqui certinho. A próxima live vai ser... Dia 10 de dezembro, tá? Dia 10 de dezembro. E a gente vai partir do capítulo 15 até o final. Eu vou tentar ler de novo. Eu já falei pra vocês, mas eu vou tentar ler um pouco mais de anatomia do monstro. Pra trazer mais referências aqui. Pra você que está no YouTube assistindo a live. Não se esquece de curtir a live. Deixe seu comentário, tá? Deixa aqui embaixo seu comentário. Me segue nas minhas redes sociais. Apareça na Twitch na próxima live. Todos vocês do Zona Literária que estão lendo Frankenstein não apareceram na Twitch hoje. Vocês estão intimados a aparecer no dia 10. O que mais? Se inscreve no canal se você não for inscrito. E depois desse vídeo aqui, vocês terminam de ver? Vai pra o próximo. Intimados, hein? Intimados! A partir daqui, acabou a live para o... O pessoal que está assistindo no YouTube, tá? E eu também já estou fechando... O... A live daqui da Twitch. Mas eu já vou dar tchau pra vocês.